Três veículos para a Secretaria da Agricultura por meio de uma doação feita pela IDAROM do Estado de Rondônia. Estamos aqui com o secretário Dionísio Pereira. Dionísio, como é que funcionou essa operação para chegar essa doação aqui para a Secretaria do Município de Rolim de Moura? Solicitamos esses veículos através do IDAROM. Esses veículos vão servir para a gente trabalhar, atender o produtor rural. Nós temos aí uma assistência técnica e para nós faltavam veículos. E graças a Deus hoje está se concretizando, chegou aqui para nós agora, essas caminhonetas e esse saveiro, onde a gente vai estar estendendo para os nossos produtores rurais, levando assistência técnica e levando também a parte de máquina, o apoio do nosso diretor, que estava sem carro também. O setor público tem que prestar o melhor atendimento ao cidadão. Para isso tem que ter equipamento. E nós com equipamento na mão faremos o bom trabalho. Olha, pessoal, fica na paz de Deus aí, tranquilo. Tenho certeza que a Secretaria da Agricultura agora vai, se já andava bem com o secretário Goiaba aqui, vai andar muito mais agora com essa frota de veículos aí. O vereador Francisco Venturini fala sobre a importância que cada vereador precisa dar para que o administrativo funcione de maneira eficaz em nosso município. Todos os vereadores têm conhecimento com os deputados estaduais, com o governo do estado, vice-governador. Então, assim, eu acho que quando as parcerias se juntam, as coisas acontecem. Então, eu quero aqui parabenizar a Câmara de Vereador por ter cedido também o veículo deles para a gente ir para Porto Velho buscar o recurso. Então, assim, eu vejo que o vereador atuante tem condições de melhorar cada dia mais o executivo e melhorar cada dia mais a zona rural, em especial os nossos agricultores.